Fala aí galera, Arthur aqui da AP Games Brasil na área, tudo beleza com vocês? Este é mais um vídeo da série super especial aqui no meu Playstation 4 FIFA 22 é a série de FIFA Tutoriais, neste vídeo ensinaremos aí uma coisa muito simples mas que vira e mexe e eu vejo as pessoas me perguntando como atualizar os elencos no FIFA como atualizar os elencos, como transferir jogadores de um time para o outro como fazer a atualização oficial da EA Sports este vídeo é muito simples, mas muita gente tem dúvidas e não consegue fazer beleza? antes da gente ir para a explicação se você está conhecendo o meu canal através desse vídeo aproveita aí, se inscreve, já dê seu like, o seu joinha compartilha o vídeo com amigos que curtem FIFA, jogos de futebol e principalmente tem dúvidas aí no FIFA beleza? chega de papo, chega de enrolação bora lá para o vídeo então, estamos na tela inicial você comprou o seu jogo, você ligou o seu jogo vamos dizer que você não tenha feito nada ainda no game beleza? vamos lá mesmo que você já tenha feito você já fez transferências já atualizou da EA tudo bem, não faz diferença certo? ah, Arthur, como que eu faço para pegar aquela atualização semanal que a EA Sports disponibiliza? primeira coisa você precisa estar conectado à internet certo? se você não tiver o seu videogame conectado à internet você não tem como baixar as atualizações direto dos servidores da EA ficou claro? eu vejo que muita gente tem essa dúvida e aí eu vou perguntar para a pessoa ah, meu videogame não está conectado à internet então, sem uma conexão com a internet você não vai conseguir atualizar os elencos pelos servidores da EA você não vai conseguir pegar a atualização oficial precisa ter uma conexão com a internet certo? então, dito isso você vai aqui em personalizar você vai aqui em editar times e você vai aqui, ó download de atualizações certo? se tiver uma atualização disponível quando você clicar ali vai te perguntar se você deseja fazer atuação sim ou não se você já tiver a última atualização de elencos da EA não vai lhe fazer essa pergunta vai aparecer uma mensagem dizendo que você já possui as últimas atualizações de elencos da EA vamos lá download de atualizações deseja fazer o download das atualizações mais recentes? sim eu vou atualizar isso é rápido mas a velocidade desse download depende da sua conexão com a internet quanto mais lenta for a sua conexão mais demorada vai ser essa atualização a atualização dos elencos foi concluída cliquei no avançar aí vamos dizer que desliguei o videogame não sei o que voltei aí amanhã eu liguei novamente aí vamos ver se tem uma outra atualização clico de novo aqui não há nenhuma atualização nova disponível neste momento por favor tente mais tarde normalmente a EA Sport disponibiliza essas atualizações uma vez por semana o que é que é feito nessas atualizações? transferências as vezes melhorias nos jogadores nível do jogador de repente a EA entendeu que precisa aumentar ou que precisa baixar atualização de tempos de contrato o jogador renovou o contrato com o time eles vão lá ah não vence mais o contrato em 2023 vence em 2025 eles atualizam isso por isso as atualizações semanais as vezes são adicionadas novas faces dos jogadores as vezes são adicionados novos estádios isso aí você tem que ficar por dentro das notícias no site da EA Sports ali no FIFA porque semanalmente sai uma atualização beleza? então já ensinei a primeira parte do vídeo como você baixar a atualização oficial através dos servidores da EA aí nós voltamos para a tela inicial vamos dizer você fez a atualização ali dos elencos oficiais da EA mas depois que você fez aquela atualização um exemplo um jogador mudou de clube e nessa atualização que você baixou você não tem ela não tem ela essa transferência nessa atualização da EA como que você faz para transferir um jogador? é muito simples você vai aqui em personalizar editar times e vai em transferências de clubes clica aqui ah o jogador saiu de um time da Austrália isso é um exemplo estou dando um exemplo isto não é real vamos dizer que ele joga no Perth Glory da Austrália está lá Daniel Sturridge ex-jogador do Liverpool vamos dizer e Brad Jones também ex-jogador do Liverpool vamos dizer que esse jogador aqui sei lá é esse Sorras que é o pior jogador do elenco do Perth Glory vamos dizer que ele vai ele se mudou ele saiu dali e saiu do Perth Glory e foi para o Adelaide United se apertou o X para marcar o jogador foi para aquela tela ali do time apertou o X novamente ele está lá no Adelaide aí a gente aperta a bola para voltar vamos lá no Adelaide para ver se ele consta ele é nível 50 está lá o Sorras correto? mas ele não foi para lá então vamos colocá-lo novamente no mesmo time que é o Perth Glory vou refazer a transferência e assim você vai transferindo os jogadores Arthur tem como eu transferir um jogador daqui para um time da Libertadores? é uma boa pergunta né você vai ver aqui que não existe a Comebol como opção quer dizer eu não tenho preste atenção eu não tenho como transferir nenhum jogador que já esteja em algum time da Comebol aliás isso é meio bizarro que não esteja em nenhuma outra liga por exemplo o Boca Juniors está na Liga da Argentina mas também está na Liga da Comebol a transferência que você fizer aqui vai ser automaticamente feita lá na Liga da Comebol porque o Boca Juniors que tem aqui ele está ligado aquele Boca Juniors certo? não sei se ficou claro né o mesmo acontece com os outros times o Independiente que acho que está jogando a Sul-Americana não sei o River Plate e alguns times brasileiros aqui deixa eu ver o Atlético Mineiro o mesmo Atlético Mineiro daqui é o mesmo de lá da Comebol nós vamos dizer que você quer eu queria pegar um jogador do Penharol do Uruguai que tem lá na Liga da Comebol e transferir ele para o Barcelona você não tem como fazer infelizmente não tem como fazer por que tu não tem? porque o porque o FIFA não disponibiliza isso entendeu? mas vamos dizer que você está lá na Liga Chinesa e tem um jogador da Liga Chinesa aqui do Guangzhou sei lá vamos dizer que esse jogador aqui esse Wang Shilong ele foi transferido para um time da Comebol olha lá não tem como colocar o cara na Comebol tá vendo? não há como não aparece ali a Liga da Comebol tá vendo? isso não apareceria mas se for algum time que está em alguma outra Liga eu poderia transferir ele para o Boca se eu quisesse agora vamos fazer um teste aqui tá vendo aqui do lado esquerdo da tela embaixo pesquisar vamos clicar aqui no pesquisar aí vamos fazer uma pesquisa detalhada olha lá detalhada a gente vem aqui na Liga será que aqui aparece a Comebol? olha aí a Sul-Americana olha aí a Libertadores olha aí uma brecha que o jogo dá apertei o X vai fazer uma busca por jogadores da Libertadores eu posso escolher o time olha o Atlético Mineiro aí que eu falei olha o Boca olha o Flamengo olha o Fluminense olha o Independiente mas esse é o outro olha o Internacional de Porto Alegre Nacional do Uruguai Olímpia do Paraguai olha o Palmeiras vamos lá no Palmeiras cliquei com X esse é o elenco do Palmeiras então se você tiver criado por exemplo vários jogadores para o Palmeiras um exemplo você foi lá criou o Rafael Veiga criou é o Gustavo Gomes criou o Deverson sei lá criou vários jogadores o Danilo não sei quem você quiser o Dudu você criou vários jogadores aí para o Palmeiras no seu FIFA 22 aí o Palmeiras foi campeão mundial venceu o Chelsea na final um exemplo detalhe que eu estou gravando esse vídeo antes da final do Mundial de Clubes certo? hoje é dia 12 de fevereiro de 2022 a final é amanhã 13 de fevereiro aí o Palmeiras foi campeão mundial bateu o Chelsea Dudu fez 3 gols na final Dudu foi contratado pelo Barcelona aí vamos dizer que o Dudu era esse camisa 7 aqui você criou o jogador Dudu colocou ele aqui no Palmeiras com a camisa 7 tem vídeo no canal ensinando a criar e editar jogadores se você não sabe dá uma buscada aí no canal que tem aí eu quero transferir esse camisa 7 que vamos dizer que ele seja o Dudu para o Barcelona cliquei com o X eu consigo transferir eu não consigo transferir um jogador de um clube né que não esteja nessas ligas da Comebol e da Sul-Americana eu não consigo transferir um clube de outras de outros times por exemplo da França do Mônaco não consigo transferir um jogador do Mônaco para o Palmeiras mas eu consigo transferir um do Palmeiras para o Mônaco vamos dizer que aquele cara ali foi lá para o Barcelona e que ele é o Dudu ele foi para o Barcelona joguei com a 7 ele mudou de número porque já deve ter algum camisa 7 lá no Barcelona é o Kizano aí a gente sai daqui para que fique claro vamos lá na Espanha viu existe uma brecha para você transferir os jogadores sul-americanos da liga da Comebol e da liga sul-americana nós vamos colocar ele de volta quer ver agora acho que eu não vou conseguir colocar ele de volta se é para vocês verem olha lá o Kizano está aqui eu acho que eu não consigo transferir ele de volta uma vez o jogador transferido ele não tem como voltar para os times sul-americanos aí pô vou ficar com esse cara aqui essa porcaria aqui no Barcelona ele não faz parte do Barcelona eu jogo ele aqui no passe livre então ele não está mais no Barcelona então que fique claro criou um jogador nas ligas sul-americanas Comebol e sul-americana mesmo né aqueles times ali você vai ter um pequeno problema se ele se mudar de clube for para a Europa for para para a Ásia para o resto do mundo sei lá para onde ele for quando você mudar ele de clube você não vai conseguir trazer ele de volta você não vai conseguir mais mudar ele de clube entendeu não dá você não consegue mais colocar ele de volta na América do Sul o jogador Dudu foi emprestado para o Kashima Antlers do Japão aí você transferiu ele lá para o Kashima Antlers aí daqui seis meses ele voltou para o Palmeiras você não vai conseguir colocar ele do Kashima Antlers de volta no Palmeiras por quê? porque isso é um bug do FIFA infelizmente e eu acho que deu para dar algumas explicações aí o vídeo ficou longo mas eu espero que tire as dúvidas de vocês vou ficando por aqui um grande abraço a todos valeu o 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